Quando eu te conheci foi quando a gente já estava com um projeto, né? Eu e o meu irmão. Eu recém tinha feito 23. Eu sou gaúcha, né? Sou do Rio Grande do Sul. A gente é do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 30 mil habitantes, mas a gente viveu uma vida bastante tempo numa cidade de 12 mil habitantes. A nossa rua era de chão, sabe? E viveu muito precário. Então, a gente passou muita necessidade, passou fome, passou necessidade mesmo. E tinha meses que a minha mãe não... Ou ela comprava comida ou ela pagava água e luz. Então, teve muitas vezes que ou a gente tinha o que comer, mas não tinha água e luz. Eu trabalhei muito tempo como babá. Meu irmão trabalhou como empacotador de supermercado também. Ele entregou jornal, uma cidade que faz no inverno menos seis, menos sete. Ele saiu de madrugada para entregar jornal de bicicleta, chuva, sol. A nossa história é bem longa, assim. É bem bonita. É uma história incrível dele, inclusive, porque foi ele que começou com tudo isso, né? Ele que passou em medicina, estudando sozinho em casa, tendo TDAH, dislexia. Então, é uma história incrível, assim. E aí, quando ele passou em medicina, ele fez um vídeo contando a história dele, porque ele entregava jornal e tudo mais. Então, é uma história muito legal. Para inspirar outras pessoas, porque quando ele procurava alguma história parecida com a dele, ele não achava. Eram sempre pessoas que tinham estudado em escola particular, enfim. E aí, ele começou a produzir conteúdo. E essas pessoas começaram a ser inspiração, mas também procurar algo a mais, né? Então, um curso ou que ele ensinasse alguma coisa. E aí, foi quando ele me chama para a gente conseguir fazer isso junto, sabe? Quando a gente começou, assim, ele já assistia muito você, assim. E achava que ele podia fazer algo com isso, porque, apesar de estudar medicina, ele precisava trabalhar. Então, quando ele estudou para passar em medicina, ele estudou trabalhando. Quando ele passou em medicina, ele precisava trabalhar, sabe? E aí, era uma maneira dele conseguir sobreviver, né? Mesmo estudando. E aí, foi quando eu entrei no projeto e simplesmente deu muito certo, sabe? A maior decisão foi quem que a gente quer ter como mentor, sabe? E aí, a gente decidiu que era você, né? Porque foi você que trouxe o lançamento para o Brasil, enfim. E todo mundo que lança aprendeu de alguma forma, está vinculado a você. E a gente foi muito decidido, assim, a fazer o investimento, porque não é um gasto, né? Realmente é um investimento. E a gente pensou, não, se a gente quer ser a maior empresa que coloca pessoas de baixa renda na medicina, a gente vai aprender com o melhor, né? E aí, acho que foi muito essa a decisão. E apesar de ser um valor realmente alto, era um investimento que a gente estava fazendo na nossa carreira, sabe? A gente entrou na fórmula, eu entrei em março do ano passado. Então, a gente entrou na fórmula e mergulhou, sabe? Mergulhou no conteúdo e a gente não sabia muito o que a gente iria encontrar. Tinha uma noção, né? Conseguiu ali fazer o lançamento que a gente fez em maio. A gente entrou em março e fez o lançamento em maio. E já veio, assim, um resultado extraordinário, assim, sabe? A gente fez 43.900. Se eu não me engano, a gente investiu 6 mil reais. Então, e aí o segundo lançamento a gente fez em agosto e aí deu um valor bem melhor. Que foi R$ 79,988. Por conta do meu irmão fazer faculdade, a gente só consegue abrir o carrinho um dia da semana. Então, foi em outubro que a gente fez o lançamento. A gente investiu, acho que foi 12 mil, se eu não estou enganada. E aí, a gente fez R$ 115.652. A gente sempre pensava assim, cara, é a oportunidade da nossa vida. E não é que é fácil fazer esses faturamentos. Não é. Mas é possível. Eu lembro que na pandemia, assim, eu comecei a estudar marketing digital e tal. Mas eu sabia que podia dar certo e tal. Então, a gente pensou, cara, ou é agora ou vai demorar muito para acontecer alguma coisa. E eu não sabia nada, Érico. Nada. Eu não sabia mexer no gerenciador de anúncios. Eu não sabia uma página. Eu não sabia na Hotmart. Eu não sabia nada. Simplesmente, tipo, caiu no meu colo e eu tive que fazer alguma coisa, sabe? Então, é muito possível. É muito, muito possível. E o mais incrível, assim, é que quando você vê outra pessoa que você ajudou, que ela vai lá e passa, igual a gente tem uma aluna que passou na Federal e o vô dela foi vendido como escravo, sabe? Ela morava numa casa de barro. histórias incríveis, assim, sabe? E você vê ali o sonho daquela pessoa se tornando realidade. Não tem o que pague. Então, o trabalho que você faz também é uma cadeia, sabe? E a gente sempre fala, assim, não é a vida dela que se transformou, é a vida da família dela, dos pais que ainda moram lá no lugar que ela veio, que agora estão vendo a filha se realizar, é da comunidade onde as crianças começaram a sonhar, é dos filhos que virão, sabe? Então, é uma cadeia de transformações, não é simplesmente, sei lá, a pessoa conseguiu alguma coisa e ponto. Não, simplesmente transforma uma cadeia inteira. uma cadeia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.